Para diabéticos, podemos fazer sempre o shot e o batido verde, mesmo colocando maçã e abacaxi? Não vai elevar os níveis? Obrigado, Rosário. Não, mas lembrar que suco verde não é suco de fruta. No suco verde, eu mando colocar verdes, eu mando colocar raízes, eu mando colocar fontes de gordura, fontes de proteínas e normalmente uma fruta. E isso daí não tem problema nenhum mesmo em uma pessoa diabética. Por quê? Porque o diabético que segue o MES, ele vai fazer todo o protocolo. E o protocolo é você fazer períodos de jejum, estamos falando de diabetes tipo 2, diabetes tipo 1 tem que ter um acompanhamento específico porque toma insulina. Mas o diabetes tipo 2, que é a grande maioria das pessoas e que dá quase com certeza a totalidade de quem está me assistindo aqui, diabetes tipo 2, você tem excesso de insulina e excesso de glicose. Então você tem que fazer intervalos de jejum, baixar sua insulina ao máximo e depois você pode quebrar com o suco verde colocando uma fruta. Isso daí é fantástico, não tem nenhuma... A fruta tem vários fitoquímicos que ajudam o paciente diabético, que aumentam a sensibilidade à insulina.